Alguém, se essa pessoa quer ir com você, pra algum lugar. É, como se... Candu... Candu, meu, mãe. Candu, go... Candu, go... Mel... Mel... Mai. Mai, né? Candu, go, mel, mai. Significa você quer ir comigo? É. Candu, go, mel... Mai. Mai. Por exemplo, se você quer perguntar, né? Eliana, você quer ir ao supermercado comigo? É. Aí você pergunta assim, Eliana... Candu, go, mel, mai. Candu, go, mel... Mel, mai. Tio. Tio. Supremarco. Supremarco? O que é Verfügung? Supermercado. Supermarco, né? É. Candu, go, mel, mai. Tio. Mel, mai, só, né? Mel, mai. Tio. Tio. Supremarco. Supremarco. Ok. Candu, go, mel, mai. Tio, supermarco. Candu, go, mel, mai. supermarco. Tio. Você esqueceu de falar Tio. Kandu go melmai melmai Tio supermarco. Kandu go melmai Tio supermarco. Mas aí já é outra coisa. Mas você já está aprendendo que é importante. É que eu perguntei se eu queria ir para algum lugar. Kandu go melmai Tio kirka significa você quer ir comigo para a igreja? Kandu go melmai Tio kirka Kirka é igreja. Kirka, né? Kandu go melmai Tio kirka Fala aí. Kandu go melmai 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 Tio Kirka Melmai, o kirka o r é do da igreja. Kirka Kirka Kandu Kandu go melmai 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 Significa comigo Melmai Mãe comigo, né? Mãe sou eu. É. Melmai 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 Comigo Kandu go melmai Tio kirka Kirka Kandu go melmai Kirka Tio 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 Significa para Tio Kirka Tio Kirka Tio Supermark Para o supermercado Ok? Agora, se você quer falar Eu quero beber água Jai Jai Viu Gerna Drik Vand É o que? Jai Viu Gerna Drik Vand Jai Viu Jai Eu quero Jai Viu Gerna Gerna Drik Drik Vand 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 É água Vand Vand Com V Jai Viu Gerna Drik Vand Gerna Significa Eu quero Muito Né? Eu quero Muito Beber Água Jai Viu Gerna Drik Vand Jai Eu Jai Jai Significa Eu Viu Gerna Significa Quero Muito Jai Viu Gerna Drik Viu Gerna É Gerna Eu Drik Quer dizer Eu quero Né? Drik 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 Significa Beber Jai Viu Gerna Drik Vand Beber Água Exatamente Drik Vand Jai Viu Gerna Drik Vand Ou Ou Você Você Falar Jai Viu Gerna Rê Vand Jai Viu Gerna Rê Vand Que Significa Rê Quer dizer o que? Rê Significa Eu quero Ter Água Jai Viu Gerna Rê Quer dizer Rê Quer dizer Ter É Jai Viu Gerna Rê Vand Jai Viu Gerna Rê Kaffa Kaffa Significa Kaffé Jai Viu Gerna Rê Kaffé Então vamos lá Jai Viu Gerna Rê Kaffé É Vamos lá Repetir Comigo Jai Viu Gerna Rê Kaffé Jai Viu Ziu Viu 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 Gerna 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 Rê Rê Kaffé Kaffé Aí é mais fácil Jai Viu Gerna Rê Kaffé Jai Viu Gerna Rê Kaffé Jai Viu Gerna Rê Eu quero Ter Kaffé Jai Viu Gerna Vamos lá Repetir Jai Jai Viu Gerna Rê Kaffé Muito bem Jai Viu Gerna Rê Kaffé Kaffé Jai Viu Gerna Rê Vend É Fala aí Jai Viu Gerna Rê Vend 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 Jai Viu Gerna Rê Vend O português é mais fácil É claro porque você está acostumada a falar português, né? Porque tem os verbos que a gente sabe de fazer Mas vamos lá de novo Jai Jai Viu Jai Viu Jai Jai Viu Gerna Gerna Rê Rê Vend Aí só decorando É, você tem que lembrar disso, olha pra cá Segura aqui Jai Viu Gerna Rê Vend 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 Você escreve V-A-N-D Mas você fala Vend V-A-N-D Vend 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 Não dá água Só que o dinamarquês é mais educado do que o português Porque o dinamarquês fala Eu quero muito ter água Jai Viu Gerna Rê Significa eu gostaria muito de ter água Jai Viu Gerna Rê Vend Jai Viu Gerna É Gerna Que significa com muito prazer Eu quero ter água com muito prazer Gerna quer dizer o que? Muito prazer Muito prazer Entendeu? Com muito gosto Eu quero ter água com muito gosto Jai Viu Gerna Rê Vend Eu mereço dizer Eu desejo muito água Ou você dizer Eu ficaria feliz de ter água Entendeu? Jai Viu Gerna Gostaria de muita água Eu gostaria muito de ter água Entendeu? Eu ficaria muito contente de ter água Então é porque o dinamarquês é uma língua muito antiga Talvez mais antiga do que o português Uma língua mais educada Então Jai Viu Gerna Rê Vend Eu ficaria contente de ter água Vamos falar de novo? Jai Viu Gerna Jai Viu Gerna É Jai Viu Gerna Que é de gostaria Gerna É Jai Viu Gerna Rê Rê Vend 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 o que? V-A-N-D Vend significa água V-A-N-D V-A-N-D Vend